E salve galera, beleza? Voltamos aqui com mais The Alien Cube, galera. Puta merda, hein? No vídeo passado a gente acabou aqui, mas eu preferi começar direito, desde o começo, pra gente poder aproveitar melhor esse cenário aqui. Galera, lembrando, vou pausar aqui. É, eu tô fazendo live no canal todos os dias às 4 da tarde. De vez em quando eu meto louco e faço uma live às 10 da noite, mas ignora, tá? Quer dizer, não ignora porque eu quero view, mas só isso só. Vamos lá, vamos continuar nossa gameplay de The Alien Cube aqui, ver o que vai rolar aqui nesse lugar aqui. Tem um poste caído no meio do caminho, mano, a gente não pode passar. A gente vai ter que explorar. Seja lá o que for que tiver acontecendo nesse lugar aqui, vambora. Nossa, deu uma travadinha, mano. Essa travadinha é sempre quando tá dando transição de cenário. Esse jogo, ele tem uns problemas. Eu pude perceber no vídeo passado. Ah, mano, o lobo, mano. Essa rua não acaba, não? É a rua infinita, essa porra, o quê? Ah, tem um posto de gasolina bem ali pra gente poder... Esse deve ser o carro do tio Edgar. Sério? Ah, mano, começou... Ah, um baú trancado ali atrás. Oh, olha, o cubo! O cubo tá aqui! Que pariu, velho. Que susto da porra, galera. Ai, 13 de setembro de 99. Estranhos avistamentos em Black Hill. Um motorista de caminhão que passava perto do posto de gasolina de Black Hill afirma ter visto luzes estranhas no céu de noite de 5 de agosto. A mesma noite em que Jane Mariton, 34 anos, mãe de duas meninas, desapareceu. Tem relato conhecido com de outra pessoa, outras pessoas locais, incluindo Shirley Harrington, que nos disse... Eu vi um grande clarão no céu naquela noite. Era cerca de 2h15 da manhã a senhora Harrington acrescentou que ouviu um grito horrível vindo da floresta uma hora depois. Meu irmão... O que será que aconteceu com a mulher? Vamos vir aqui desse lado aqui? Há um baú trancado. Será que o cubo tá aqui? Que bizarrice, cara. Ah, com certeza é pra esse lado, né? Hum... Essa trilha leva a cabana do velho. Ah, olha só. Tem um caminho aqui atrás, mas eu não vou entrar ainda não, peraí. Tá, eu quero vir aqui na porta do posto de gasolina. Nada que vai abrir, né? Aparentemente nada que vai abrir. E também não é pra cá. Putz. Tem um caminho bem grande pra gente olhar aqui, né? Deixa eu ver esse túnel aqui. Ah, não é pra cá. Beleza. Tá, então... Não há razão pra vir pra cá. E provavelmente não há razão pra vir pra esse lado aqui. Mas eu vou vir mesmo assim. Vai que tem um segredo. Pra gente pegar. Ih, mano. O jogo salvou. Que barulho é esse, mano? Um gemido vindo de... Cabana do velho ali. Mano, que barulho foi esse, cara? Não, deixa eu voltar pro posto de gasolina que... Tinha umas paradas lá pra gente pegar. É que lugar bizarro, hein? Jogo de terror. Sempre tem uma sonoplastia bem feita, cara. Me parece que é aqui, ó. Que a gente tem que chegar. Por aqui não dá pra passar. Vambora. Caramba, mano. O susto da porra. Vambora. Esse tronco dá pra derrubar? Pra gente poder ir pra lá? Ou nem adianta? Não, não dá pra fazer que nem antes, não. Vamos só subir pra cabana. Mano, o que que é isso, cara? O que é isso? O que que tá acontecendo aqui, cara? O que é isso, cara? Não. Sim, cara. Não, não. Vai, não... Vambora. P verses. Ai, não. Não tem Czechos Africanismoxe. É isso, cara? É isso, cara? Diário de um membro da ordem, conseguimos desviar com sucesso a atenção da imprensa, caso o mito ocorra e o risco de se tornar um grande problema para todos nós. A partir de agora vamos prestar mais atenção, cercamos toda a área, então será mais fácil defendê-la. Nossos homens na polícia cuidarão dos problemas e garantirão que ninguém mais faça perguntas. A grande sacerdotista apreciou o nosso compromisso e mais uma vez suas orientações foram essenciais. Ela é a mãe de todos nós e sua sabedoria nos guiou por gerações. Como recompensa, eu e alguns outros teremos o privilégio de passar pela primeira etapa da transformação. Caralho! Dessa forma nos tornaremos mais fortes e nossos corpos envelhecerão muito mais lentamente. No entanto teremos que nos isolar da sociedade e passar os próximos dias em nossos abrigos enquanto esperamos o dia da revelação. Mano! Transformação? Tipo lobisomem? Tipo criatura? Caralho! Ele tá morto. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Tesoura de jardim. A gente vai usar isso pra cortar o alicate? Pariu, mano. Vamos embora. Parece que a gente vai usar isso aqui pra cortar o alicate. Tem alguma coisa aqui pra cima? Não, não deu pra subir não. O cara perdi vida ainda. Se prepara pros... Não tem como mexer na alavanca, puxar seja lá o que for que é meu lá embaixo. Meu Deus do céu. Não tem como mexer. Tá sicura. Até como mexer na alavanca? Ai, amém. Vamos door! Ou, ou.. Ou. 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 Aê, cortei. Caramba. E se é que a gente fosse ser perseguido por alguma criatura, mano? Opa. O carro do Edgar é um porta-malas. Tenta abrir. Páginas. Uma página do diário do Edgar. Toda a área do redor do posto de gasolina foi cercada, bloqueando o caminho mais curto. Mas isso não é um problema. Vou a pé daqui. Depois passo uns dias na cabana. Se minha teoria sobre o túnel estiver certa, devo encontrar mais deles por aqui e talvez perto da cabana também. Meu pai sempre mencionava em suas anotações que ele tinha que vir aqui. Como se tivesse que conhecer alguém. Ele e outros membros da ordem se encontraram em algum lugar aqui na floresta. Eles usaram aqueles túneis antigos. Parece que a ordem existe há milhares de anos. Com apenas as famílias mais antigas participando das reuniões. Caramba. Beleza. Bora. Não tem mais nada aqui. Era só isso então. Vamos lá, homem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai galera Nossa, tá cheio de totem aqui mano Ah mano, o cubo de novo Ah mano, o cubo de novo O que é que tá acontecendo aqui, mano? Eu tive uma visão horrível. Peguei uma pá. O que é aquilo, velho? Isso foi... Oh meu Deus! Não pode ser! O tamanho daquele bicho, cara... Aquilo parece um Skinwalker... Das lendas... Skinwalker, não! O antigo... Nativo americano... Abri uma passagem... A pá... Eu usei a pá pra abrir uma passagem... Eu... É cheio de árvore tombada, mano A criatura passou por aqui, cara Bicho gigante Página Diário de um membro da ordem Avistamos a criatura mais uma vez No mesmo dia em que o Edgar desapareceu Vimos pela primeira vez No mesmo dia em que o Edgar desapareceu Vimos lá pela primeira vez É uma espécie magnífica que está evoluindo muito rápido Seu crescimento é notável e em breve revelará sua forma final Os tomes sagrados falam da criatura Semelhante e enviadas pelos deuses antigos Para punir o povo Eita porra, mano Aqui não abre, não Mano, o que falar? Parada, mano Criatura gigante Olha essa ponte Isso aqui com certeza vai quebrar Eu caí Puta, que pariu Vamos lá Vamos lá de novo Como que eu errei esse pulo, cara? Não faz sentido Vamos lá Lê aqui de novo Pronto, li Vambora Por que eu caí nessa merda? Vamos lá Boa Consegui Quase que eu caí de novo, hein Ai Por um segundo achei que fosse quebrar Nada pra cá Nenhum secret pra cá Nenhum segredo Tá tenso esse jogo, mano Fico esperando Olha, as árvores tudo tombada Ele passou por aqui A criatura Pra onde foi, mano? Pra onde é que eu vou Pra onde é que a criatura foi Ah, tá Pra cá definitivamente não é Pra cá Então ele com certeza vem pra cá Hmm Uma igreja, cara Que que é isso, cara A criatura dos bosques Aquela criatura aterrorizante Não, não pode ser real, não é possível Não consigo subir visões da realidade Minha mente está desmoronando E sinto que estou perdendo o controle Mas não posso desistir agora A chamada está ficando mais forte O cubo deve estar por perto Toda essa área parece estar sob o controle da ordem Parece que a cabana de Edgar está no coração do seu território Parece que ele não sabia disso Mas como é possível que ele não soubesse A cabana pertenceu ao avô William Era outro local secreto onde ele costumava Conhecer os outros membros da ordem Eu tenho que chegar aqui no lugar Mas tem que ter muito cuidado, eles sabem que estou aqui Mano É a cabana É aqui Nenhum segredo Vamos olhar atrás da cabana Tô com medo dessa porra Tô com medo dessa porra Cânticos terríveis Nunca havia falado antes naquele momento Mas quando ouvi aqueles gritos Ouvi aqueles gritos Ai meu Deus Então de repente eles foram embora e nos deixaram sozinhos Mas algo enorme se aproximou e levou Juan logo em seguida Jamais esquecerem seus gritos de agonia Felizmente consegui me libertar e fugir Mas o que vi Nem quero pensar no que aconteceria comigo se ficasse ali Nesta igreja abandonada é o único abrigo que encontrei Ais queridos por toda parte E que está coberto por uma substância viscosa Mas ainda assim é melhor do que ficar lá fora Vou passar a noite aqui e depois vou tentar voltar para o carro É meu amigo Você Não conseguiu voltar para o carro não Caramba mano Essa é a criatura cara Esta é a criatura Ah mas é só isso? Pô Não conseguiu voltar para o carro não Para cá mano Ou é para cá para esse lado É para o buraco aqui Ok A que distância fica a cabana do Edgar Eu me perdi É mano Com esses pesadelos Não tem como saber se a gente se perdeu Ou se a cabana fica ali mesmo né Não tem nada aqui Vamos correr Não Não peraí Não tem como entrar não Beleza Vamos embora daqui A porta não abre Corre Corre Mano Ah desgraçado mano Tem uma criatura aqui mano Vamos correr Vamos correr galera Queisa Amém Onde é que eu vou, mano? Peraí galera, vamos pensar, vamos de novo, pra onde é que eu vou ali, cara? Cara, eu não sei pra onde eu vou ali. Cara, eu não sei. Vamos de novo. Cara, eu não sei. Ae, chegamos. Meu Deus do céu. Tem dois bichos atrás de mim agora. Caralho galera. Mano, que bagulho tenso. O bicho grandão do machado tá pra trás de mim também. Vamos lá. É aqui, mano. É aqui mesmo que entra, cara. Não tem nada aqui. Vamos embora, mano. Que bagulho é esse, cara? Ah, vou correr. Vou correr. Vou correr, mano. Tá que pariu. Vai que era lobo. Capítulo 6. A cabana de Edgar. A cabana deveria estar por perto, mas não consigo encontrá-la. Acho que estou perdido. A temperatura está caindo rapidamente. O vento está ficando mais forte. Eu não deveria ter vindo aqui. Eu tenho que encontrar uma maneira de me aquecer ou será meu fim. Galera. É o seguinte, mano. Acho que eu vou encerrar nesse capítulo aqui, mano. Eita porra, barulho. Eu vou encerrar nesse capítulo aqui, mano. A gente volta no próximo vídeo, beleza? Cara, esse capítulo foi maneiro, mano. Foi menor do que os outros, mas foi bem legal. Aquela criatura gigante. Por algum minuto eu achei que ela fosse aparecer na nossa frente e nos assustar. Mas ela meio que apareceu só quando a gente estava correndo, né? Vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido aí. Falou.